Mas forró daqui é melhor, pê, sanfoneira é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira, levanta, põe animar Ninguém cochila, chega, faz fila pra dançar Na entrada tá escrita, eu quero ouvir você cantar Que é proibido, é coxilar, coxilar, é proibido Coxilar, 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 poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece Mas não pode reclamar, se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar, ele leu na entrada Que é proibido cochilar, é proibido Coxilar, 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 se for lá Vai lá, sanfoneiro Mas forró daqui é melhor ter Sanfoneiro é muito melhor As morininhas a noite inteira Na brincadeira levanta, apoia animado Ninguém cochila, chega, vacila pra dançar Na entrada tá escrito é proibido Cochila, proibido Cochila, cochila, é proibido Cochila, cochila, poeira sobe O sugo apetece, a gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro, é bom dinheiro ganhar Ele leu na entrada que é proibido Cochila, vai, é proibido O quê? Cochila, cochila, é proibido Cochila Vai, é proibido Cochila, 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 é proibido Cochila, cochila Cochila, 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 vai lá Vai lá Ceará Caboclo Oi, Márcio Diniz Sabo